Olá pessoal, olha aí, tô dando continuação ao vídeo explicativo, né? Pra quem tá começando a criar, querendo começar aí a criação de tilápias. Bom, eu tenho um vídeo aí que eu acabei de postar da TPA, agora eu tô querendo aqui mostrar pra você aí, ó, o resultado aqui de algumas tilapinhas, olha aí. Olha essa tilápia aí, olha aí que maravilha, ó. Ópá, tá vendo? Essa aqui já tá com 23 cm, acabei de medir ela. Olha aí, que maravilha, ó. Ok? Pode ver aí, ó. Bem saudável. Olha, essa aí, tá certo? Tem cerca de 100 tilápias aqui, na verdade tá bem povoado pra tanto peixe, né? Como eu falei, olha essa aqui já um pouco menor. Amado aí, ó, tá vendo? Maravilha, né? E esse é o filtro, certo? Filtro biológico. Você tem a opção de fazer um filtrinho biológico. Há vários modelos, como eu já falei. Como também fazer aquaponia. Aquaponia, ela dá menos trabalho, né? Porém, requer um local que tenha sol. Plantas de sombra não dão uma aquaponia muito boa, tá certo? Plantas que ficam no sol, elas absorvem mais os resíduos da água, tá certo? Então aí eu ainda não tenho condições de fazer um aquaponia aqui, porque bate muita sombra aqui. O sol aqui, agora que tá batendo, ó, tá certo? É pouco tempo, meu quintal aqui é muito fechado, tá? Então, outra coisa que eu queria falar também, pra você que vai começar aí uma criaçãozinha de peixes, olha só. A bomba, nunca coloque uma bomba no fundo da caixa ou no fundo do aquário, tá? É um perigo, principalmente quando a água circula externamente. Aqui não, aqui a água circula praticamente dentro da caixa, né? Porque eu vou mostrar aqui um exemplo das minhas carpas, ó, essa caixa aqui. Quando você tem filtro UV, geralmente ele fica assim, ó, do lado externo. Se solta uma conexão dessas, presta bem atenção, se soltar uma conexão dessa e a bomba estiver no fundo, aqui também não tá no fundo. Essa bomba, ela está suspensa, ó, ela está aqui, mais ou menos uns 10 centímetros aqui da face da água, tá certo? Se você põe no fundo e dá um acidente aí de soltar um cano desse, dá um vazamento, vai tirar toda a água do aquário, toda a água da caixa, e os peixes vão ficar sem água e vão morrer. Então é sempre bom você deixar assim, porque se der um incidente, você corre o risco aí, se for uma bomba submersa, você corre o risco de perder no máximo a bomba, tá certo? E os peixes, contudo, vão ficar aí um bom tempinho aí com água ainda até você ver e dar o socorro, tá certo? Então tá aí, ó, essas aqui são as minhas carpas, tá? Algumas carpas folhas aí, ó. Tá aí, tá certo? Pra que já é uma criação. Outra coisa da bomba, essa bomba aqui não é uma bomba assim indicada pra quem quer utilizar em tanques de peixe. Por quê? Ela é uma bomba que não é boa ficar ligada constantemente, tá? Não me aconselho. O gasto dela é bem maior, tá? Do que as bombas de aquário. As bombas submersas pra tanquinhos como de 2.000 litros, 2.500, tá certo? Então essas bombinhas aqui são as ideais, tá? É uma bomba 2.000 litro hora que eu utilizo aqui. Aqui também a mesma bomba, 2.000 litro hora. É sempre bom você ter uma bombinha de reserva, tá? Você tem uma caixa, usa uma bomba, compre uma, deixe de reserva, tá? Você pode precisar aí e vai ser uma ajuda boa, tá certo? Então, ó, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, ó. É um vídeo explicativo. Aquilo que eu puder auxiliar aí, a gente vai tá auxiliando. Como ninguém é dono da verdade, né? A gente tá sempre aprendendo. Então eu gostaria aí que você pudesse compartilhar esse vídeo aí, ó, com seus amigos, né? Isso aqui não é questão de gasto, viu? Se a pessoa for olhar gasto... Ah, tem muitas pessoas que perguntam. E aí, o gasto? Dá gasto? Dá trabalho? Isso aqui é uma questão de prazer, tá certo? Pra alguns é uma grande terapia. Eu, pra mim particularmente, minha terapia é Jesus, né? Mas isso aqui é um hobby, é um passatempo que eu tenho, tá certo? Eu gosto muito de estar cuidando deles aqui. Então se a pessoa for olhar gasto, tem gente que fala, ah, mas não é melhor comprar o peixe? Na verdade, você comprando o peixe, você não tem o prazer, né? De tá vendo os bichinhos se desenvolver. Você não tem, assim, esse contato com os peixes. Então isso aqui não é uma questão de custo-benefício. Isso aqui mais é uma questão mesmo de gosto, de prazer, tá certo? Então, o gasto não é grande, você não tem grande gasto, a ração é barata, tá certo? Os peixes, né? A tilapia é um peixe barato de se adquirir. Já as cartas já são um pouquinho mais caras, né? Porque varia muito da estampa, varia da cor, né? Da qualidade da carta. E tá aí, ó. Tá certo? Pra você ver o vídeo aí das minhas cartas. Lembrando sempre que a qualidade da água é a qualidade do seu peixe, tá? Se você tiver uma água aí bem cuidado, você tem que ir bem cuidado. E como eu falei, eu já tive também aquafonia aqui, já fiz uma aquafonia uma vez na minha garagem lá com com água-fé. É o melhor, né? Tem o alface d'água, água-fé. Plantas aquáticas que trabalham bem a biologia da água, trabalham bem a amônia. Olha aí. E a TPA sempre é necessário fazer, tá certo? Faça aí sempre uma TPA, uma troca parcial de água. Olha aí. Tá ok? Tá aqui a tilapia. Vou jogar um pouquinho de ração agora pra a tilapia, né? Elas também merecem. Oh! Olha aí. Olha. Elas comendo. Você pode ver que a água tá bem oxigenada. Isso aqui é muito bom, viu? É muito bom. É prazeroso você cuidar de peixe. Alguns gostam de cuidar de pássaros, outros gostam de cuidar de galinhas, né? E eu já gosto dos peixes, né? Então, nada contra os pássaros nem contra as galinhas. Mas, eu também não tenho espaço aqui pra tanto. Mas os peixes, desde a minha infância, sempre foi algo que eu gostei muito de mexer, de ter aquário. Então, já são aí 30 anos, né? Tive algum tempo sem mexer. Mas, de uns 30 anos, é o tempo que eu tenho aí, que eu me conheço, né? Por criador aí, por aquarista, né? Então, olha aí. E é um hobby que eu falo pra você. Não tem prazer assim. Pra quem gosta, é um prazer muito bom. Pra quem é caseiro, não gosta de ficar saindo, indo pra lugares, né? Eu gosto muito mesmo de cuidar. De vez em quando, uma pescadinha também é bom, né? A gente sai pra pescar. E tá aí, ó. Certo? Você que gostou aí, tá aí, deixa aí o seu like aí, deixa o seu comentário. Se inscreva aí no canal, se você achar aí interessante, tá certo? Um abraço pra você, muito obrigado por assistir o vídeo e até mais!